Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, hoje exatamente 22 de novembro de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar, nós estamos em plena palestra da senhora Veneranda e a tia está realizando o comentário sobre essa palestra, vamos então elevar o nosso pensamento para fazermos a nossa prece de gratidão Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez Senhor em teu nome estamos reunidos estudando a palestra da senhora Veneranda, falando sobre o pensamento a atitude essa ainda tão desconhecida por nós ajuda-nos amado Mestre nessa noite a compreendermos um tanto mais essas lições para que principalmente possamos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia colocarmos em prática essas lições Graças te damos, amado Mestre Jesus Então vamos lá, dando continuidade a palestra da Dona Veneranda Será crível, ou seja, será acreditável que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Então, nós temos hoje um número muito grande desses livros de autoajuda palestras de autoajuda, em que as pessoas falam do pensamento Essa pergunta dela cabe muito hoje Será acreditável que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Agora é coach para tudo que é lado, né? Então, uma vez que você assistiu uma palestra dessa falando sobre a força do pensamento a pessoa já saiu de lá, tendo essa informação ela já se libertou de toda a sua condição inferior? Óbvio que não! Então, quando você fala da força do pensamento isso é um conhecimento, mas eu tenho uma luta íntima a travar contra a minha condição inferior Então, não existe pozinho mágico que vai cair palestrinha mágica que vai cair que eu vou mudar Todo o trabalho é íntimo, intransferível, individual Todos nós aqui estamos ouvindo as lições da Senhora Veneranda Mas cada um de nós que faz o trabalho que ele compete dentro do seu mundo íntimo E como é que a gente faz esse trabalho? É no dia a dia Gente, ninguém reforma o mundo interior sem prática É indispensável a prática Nós só conseguimos fazer mudança no interior verdadeira mediante a prática no dia a dia Por isso que é chamado de luta Luta por quê? Porque existe um combate dentro de mim O combate de eu quero contra o eu não quero O combate do eu sei, mas o orgulho e a vaidade não deixa Então, é uma luta, é uma batalha íntima E essa batalha, ela acontece na prática do dia a dia Ficou claro, gente, isso? Entendeu? Entendemos? É indispensável, porque a gente acha que vai aprender apenas estudando Não, a gente só consegue aprender praticando Certo? Então, será acreditável que somente por admitir o poder do pensamento Ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? E ela diz Impossível Uma existência secular Porque a gente vive aproximadamente aqui Seus 80, 70, 90 anos Mais ou menos é isso Se o caboclo ou a cabocla não Saiu queimando vela por aí Você sabe o que é queimar vela Comer demais, dormir de menos Tomar álcool, cigarro Não fazer exercício físico Incender a vela E deixar o ar livre Vai gastar a vela muito mais rápido Justamente esse movimento de você cuidar do organismo Cuidar do corpo físico Uma existência secular Na carne terrestre Representa período demasiadamente curto Para aspirarmos a posição de cooperadores Essencialmente divinos Então você acha o que? Que 80 anos, 90 anos é o suficiente Para você aspirar Para você desejar ser um cooperador Essencialmente divino Informamos-nos A respeito da força mental No aprendizado mundano Mas esquecemos que toda a nossa energia Nesse particular Tem sido empregada por nós Em milênios sucessivos Nas criações mentais destrutivas Ou prejudiciais A nós mesmos Isso aqui é um tonho Ou seja, no olho Porque ele diz Informamos-nos a respeito Da força mental no aprendizado mundano Temos a informação Beleza Mas esquecemos que toda a nossa energia Nesse particular Qual é o particular? Da força mental Tem sido empregada por nós Em milênios sucessivos Ou seja, ela fala que o que? Uma existência é o que? Um século Então ela está dizendo que Milênios, milênios Todas as vezes Todas as vezes A gente utiliza o pensamento Para nos destruir Aí você pensa só o que? O que é destruir? Quando você deseja o mal ao outro E você também se destrói Quando você fica se corroendo De inveja De ciúmes Você também está se destruindo Porque tudo isso é pensamento A gente se informa Mas não usa Exatamente Por tudo, né? As vezes eu acho interessante Você ver alguém Da área da saúde Que estuda tudo Sobre o corpo físico Fumando Bebendo Usando droga É algo assim Que eu não consigo compreender Hoje não mais Mas a gente via Aí há uns 300 anos atrás Médicos atendendo Fumando Nos consultórios Vocês lembram disso? Lembro Pois é Então é algo assim É um paradoxo E aqui ela fala Sobre o pensamento Tem sido empregada por nós Em milênios sucessivos Nas criações mentais Destrutivas Ou prejudiciais A nós mesmo Isso não vai dar certo Eu não consigo A vida é muito difícil Eu estou com dor disso Estou com dor daquilo Eu vou me destruir Como a gente faz isso? Tomara que morra Tomara que morra Quantas vezes a gente fala isso? Pior é a gente ver Nós espíritas Com tanta informação E às vezes eu escuto Eu quero é que ele morra Eu quero é que ela morra Irmão Olha o mal que você está fazendo Somos admitidos Aos cursos De espiritualização Nas diversas Escolas religiosas Do mundo Por exemplo O Brasil É o país Mais cristão Mas mesmo Os outros países Que não são cristãos Mas são admitidos Ela fala aqui A escolas religiosas Vocês sabem que o ateu É pouquíssimo Dentro do planeta Terra O número de ateu Em relação ao número de Crentes e religiosos Vamos dizer assim Somos admitidos Ao curso de espiritualização Nas diversas escolas Religiosas do mundo Mas com frequência Agimos exclusivamente No terreno Das afirmativas verbais Por exemplo O que eu estou fazendo aqui É falar Isso a gente sabe fazer Muito bem A gente sabe palestrar A gente sabe estudar A gente sabe É o dia a dia Lembra que a gente falou A única forma De nós fixarmos A lição em nós E realmente realizarmos A nossa mudança íntima É através da prática Ninguém faz reforma íntima Só estudando Ninguém todavia Atenderá Ao dever Apenas com palavras Ninguém Gente Ninguém Então O fato de nós Estarmos aqui Ou o fato de você Estar fazendo estudo Em casa Não te garante nada Não te garante Um lugar No reino de Deus O fato de você Ser espírita Não garante nada O que vai te garantir É a conduta Garante só uma coisa A responsabilidade Muito maior Muito maior Porque a dor da consciência Vai ser muito maior Poxa Eu sabia de tudo isso Ensina a Bíblia Que o próprio Senhor da vida Não estacionou No verbo Falando Ela está falando aqui De Gênesis Livro de Moisés E continuou O trabalho criativo Na ação Papai Continuou trabalhando Continuou atuando Atuou sobre Caim Atuou sobre Abel Atuou Continuou fazendo trabalho Dentro da parábola De Adão e Eva Todos sabemos Que o pensamento É força essencial Mas não admitimos Nossa milenária Viciação No desvio Dessa força Tia É tão bonito isso Tia Mas dá uma luz Para a gente Como é que a gente Faz isso no dia a dia Assim ó Se amanheceu A primeira coisa Faça a sua oração E nessa oração Conversa com o Papai do Céu Conversa com Jesus O seu anjo da guarda Falando de você Evite as preces decoradas Porque elas não falam Nem sempre de você E esse momento da prece É o momento De um papo reto Como diz o jovem É o momento Do diálogo Da conversa íntima Com Deus Então fale pra ele Ele já sabe Mas ele quer te ouvir Das tuas fragilidades Que você sabe Que tem que mudar Vou pegar aqui Vamos dizer que você é uma pessoa Que come demais Você não dá conta Quando você vê comida Porque queira ou não queira Isso é uma fragilidade Isso é um vício É um vício Estou pegando um bem simples Senhor me ajude A superar isso Apesar da doença Que eu carrego Vamos supor que eu seja diabética Eu sou diabética Senhor Mas quando eu vejo um doce Eu não consigo E eu não consigo Isso é um suicídio Me ajuda Porque a doença Porque a doença É o professor Da disciplina É o professor Me chamando A aprender A ter esse processo Da autoeducação Porque presta atenção Eu estou doente E ainda assim Eu continuo a comer O que que a vida Tá me dizendo Você é viciado nisso E você precisa aprender A ter um autocontrole No processo de evolução Uma das matérias básicas É o autocontrole A matéria Não exerce sobre mim Nenhuma influência Aí o que que o papai faz Pra você ter um autocontrole Meu filho O papai vai te dar Uma mãozinha Eu vou te dar Uma diabetes Porque a diabetes Vai estar dizendo Se continuar Tu morre Viu caboclo Ou então Teu rins Vão parar Tua circulação Vai pro caixão Entendeste Tua visão Vai pro caixão Então é o vício É por isso Que a gente tem que estar Sempre fazendo Uma autoavaliação Então senhor Me ajude A suportar isso Que eu posso superar Que eu posso olhar E dizer pra mim Não posso Não devo Me ajuda É essa oração Da manhã Pedindo força Pra superar Senhor Eu reconheço Eu sou um ser humano Extremamente agressivo Quando eu vejo Eu já estou brigando Com os meus subalternos Eu humilho Eu maltrato Com a minha palavra Dura Eu reconheço Isso senhor Me ajuda Uma vez você Se preparando Através da oração E já acionando A vontade Dentro de ti Porque a oração Ela aciona Ela aciona Dentro de minha vontade A oração Porque é eu pedindo E eu passo A me vigiar Eu vou estar preparada E agora é o que? Agora é Vigia o teu pensamento Não deixe esse cavalo solto Não permita ele Qualquer pensamento Destrutivo Ou vicioso Quando você perceber Que o pensamento Está tomando um rumo Prejudicial Não inicia Já muda Antes de você Falar alguma coisa Presta atenção No que você vai falar Presta atenção De repente eu estou aqui A Carla tocou o assunto Aí me vem na cabeça Fala que a Mita Fez isso Fez isso e isso Eu penso Mas será que eu devo Falar isso? A Carla está falando Mas eu já estou aqui Cogitando Eu já estou aqui Fazendo um movimento íntimo Não, não tenho direito De falar para a Carla O que a Mita falou Porque essa minha fala Só vai prejudicar A Mita E a Carla vai ficar Com raiva da Mita Por que eu vou falar isso? Não é a atitude De um cristão Você está entendendo? Então você está Disciplinando O seu pensamento E você está usando Essa força A teu favor E começa realmente A criar o bem Inclusive Obviamente No pensamento É simples gente Não é nenhuma equação É uma realização É um exercício Que devemos acionar Vontade Chama esse gerente Para trabalhar Chama esse gerente Para trabalhar A Mita está aqui citando O livro Pensamento e Vida Uma mensagem Titulada Vontade Então todos sabemos Que o pensamento É força É essencial Sem ela Ninguém vive Mas não admitimos Nossa milenária Viciação Nos desvios Dessa força Viciação E gente Às vezes A titia recebe Influências perversas No pensamento Você pensa que a titia Está livre disso? Toma Mas com a graça De Deus A gente consegue Identificar A ação perniciosa Porque ela é insistente E ela tira A tua paz Se você não estiver Atenta Ela é recorrente Ela é constante Ela é igual Um martelo Batendo E se você não ficar atento Aquilo vai tomando Uma proporção Cada vez maior Então o que você tem? Identifica E ora A oração É divina É tudo É o contato É o contato com o mais alto Buscar e acharei Bater e a porta Será aberta Então devemos buscar E pensar Senhor estou Sobre influência Me ajuda Mas obviamente Nesse processo Aí você diz assim Eu sofro influência Agora imagina uma pessoa Também Não que eu não tenha Eu tenho meus vícios Todos nós o temos Mas imagina uma pessoa Que carrega um vício Na área sexual E ela recebe ainda Uma influência espiritual E aí? Vai ser fácil pra ela? Não vai ser fácil Uma pessoa que tem Um vício do álcool Ou da droga Vai ser fácil? Não vai A luta que a pessoa Tem que travar É muito grande Mas ela pode sim Usar a força do pensamento A seu favor E ontem tu falaste Uma coisa tão bacana No evangelho Que assim A psicologia também Fala muito isso Mas assim A tia tirou Deu a ação coringa Pra sair disso Que assim Te cala, né? Pra educar o pensamento Vai congestionar? Vai! Mas ora que aí Vai congestionar? Vai! Eu digo E é isso mesmo Congestionar Mas com a oração Você se liga com o mais alto E vai Vai diluindo Vai diluindo Foi bem bacana isso É, vai diluindo Pra educar esse pensamento É, porque as pessoas acham que A melhor forma é liberar geral Não, liberar geral Tu te enrola E ainda se compromete com o outro Porque às vezes Nessa de liberar geral A gente ofende muito Né? Ora É coisa sabida Que um homem É obrigado A alimentar Os próprios filhos Nas mesmas condições Cada espírito Cada espírito É compelido Compelido é o que? É uma escolha? Não Ele é empurrado Ele é obrigado Ele é compelido A manter E nutrir As criações Que eles são Particulares Peculiares Gente, o que ele está falando aqui? Olha O pai não tem que alimentar um filho? Tem Você, espírito Tem que nutrir Alimentar O teu pensamento Então se você pensa no pudim Você vai ter que comer o pudim Se tu pensa em sexo 24 horas Tu vai ter que nutrir isso Nas mesmas condições Cada espírito É empurrado A manter E nutrir As criações Que eles são Particulares Manter E nutrir É por isso que nós temos que dar um norte ao pensamento Nós ainda realmente não entendemos Gente Tudo Começa No pensamento Tudo Por que que quando a gente está fazendo um estudo A gente começa a se sentir melhor? Porque a gente está Só Mudando O rumo do pensamento E às vezes Às vezes a gente separa uma hora por dia A gente já sente um alívio enorme Porque é você dando um norte ao pensamento Imagina quando nós tivermos o controle total 24 horas É por isso que a titia diz Você está fazendo algum trabalho mecânico Dê trabalho ao pensamento Coloque um estudo para você ouvir Coloque uma música com uma letra decente Entendeu? Porque você está fazendo um trabalho mecânico E a mente está ali processando Está ouvindo Está aprendendo Você vai fazer uma faxina na casa Liga no EOS Vai ouvir Paulo Estevo Renúncia Ouvi Ou então Sabe o que a titia faz muito? Eu adoro o livro dos espíritos Na voz do Carlos Vereza Ele como eu É um excelente intérprete E ele fez muito bem o trabalho Então você está ali fazendo um trabalho Fazendo uma faxina Está com o livro dos espíritos Revisão É excelente Mas o que você está fazendo? Eu estou dando um norte Ou você acha melhor o que? Eu vou fazer uma faxina Coloco aquela música horrorosa Estou em cima, estou embaixo Estou em cima, estou embaixo Para toda a vizinhança ouvir Não, não me permitam mais isso Entendeu? Eu quero dar um norte A minha mente Constante Ao espírito que eu sou Então já que eu sei Que eu estou num processo De burilamento Então eu tenho que estar Trazendo essa criatura aí O pensamento Em rédeas curta Porque eu preciso domá-la Eu preciso educar A manter e nutrir As criações Que eles são particulares Uma ideia criminosa Produzirá gerações mentais Da mesma natureza Vai ser o que? Criminosa Um princípio elevado Obedecerá a mesma lei O resultado será o que? Elevado Recorramos a símbolo Mais simples Após elevar-se às alturas A água volta Purificada Veiculando vigorosos Fluidos vitais No orvalho protetor Ou na chuva benéfica Conservemos-la Com os detritos da terra E falaremos Habitação De micróbios Destruidores Então quando a água Se eleva Ela é purificada Quando ela cai Ela não cai purificada Mas em contato Com os detritos O que que acontece? Ela surge Como ela diz Vira a habitação De micróbios Destruidores Detritos aí Gente Restos Resíduos Sobra de qualquer Substância A origem é divina Mas em contato Com o Porque o pensamento É algo divino Essa faculdade De pensar É um atributo Do espírito Você não vai ver O princípio inteligente Pensando Eles tem instinto O pensamento É um atributo Do espírito Muito bem claro É um livro dos espíritos É um atributo nosso O que estamos fazendo Dele Usando A nosso favor O pensamento É força viva Em toda parte Olha Como é que o Mano diz lá Meninas? A mente é o espelho Da vida Em toda parte A mente é o espelho Da vida Em toda parte Aqui O pensamento É força viva Em toda parte Lembrando Lembrando que Tudo isso aqui É para explicar Da onde vem Cada coisa Que está no nosso lar Nossa Isso aqui parece Com a terra Nossa Aquilo parece Com a terra Não Gente O pensamento É força viva Em toda parte Por exemplo Nós estamos aqui Diz Nossa Tia A senhora Está exagerando Eu penso E nem acontece nada Não acontece nada Porque você não vê Mas o teu pensamento Dá característica Ao fluido Que você está inserido Boas Ou más Como diz a Carla Tem até cheiro Tem até cheiro Tem até cheiro A gente dá essa característica Por isso que ele diz O pensamento É força viva Em toda parte Seja no mundo físico Ou seja no mundo espiritual É atmosfera criadora Que envolve O pai E os filhos Olha Força criadora Que envolve O pai E os filhos Porque Deus Não criou tudo Através da vontade E a vontade É resultado do que? Pensamento Que envolve o pai Com P maiúsculo E os filhos As suas criaturas A causa Que é o pensamento E os efeitos Que é o resultado No lar Universal Então tudo que está ali Tudo que tem É criação mental É força criadora As plantas As árvores Lembra que Veneranda Foi ela que construiu Esse espaço aqui E ela construiu Voltado com o que? Com todo o material Da natureza Plantas Árvores As flores Ela fez tudo aberto Fonte Fonte criadora Nele transformam-se Homens em anjos A caminho do céu Ou se fazem Gênios diabólicos A caminho do inferno Aí o que vai dizer? Mas tia, pera lá Tia, isso está errado No espiritismo Nós aprendemos Que não tem inferno Não tem O inferno Eterno Ninguém no espiritismo Nós aprendemos Que você não está Aprisionado Ao inferno Eternamente Mas existem sim Verdadeiros Infernos Que nós começamos A construir Quando estamos Aqui na terra Porque o primeiro Inferno que nós vivemos É o inferno íntimo Lembra que hoje Nós estamos vivendo Um número de pessoas Extremamente indiferentes Egoístas Vaidosas Prepotentes E nós nunca Tivemos Um número Tão grande De pessoas Tomando Medicações Psiquiátricas Inclusive Para dormir Isso Já é o inferno Estamos juntos? Então é aquilo Que a tia brinca O inferno Que a igreja Nos ensinou É fichinha Em relação A esses vales Profundos Esses abismos Vou usar esse termo Que as obras De André Luiz Nos apresentam Nós criamos E não é preciso Nós sairmos Do corpo Porque tem muitos Espíritos Que são verdadeiros Demônios Encarnados Perversos Você acha o que? Que quando essa pessoa Dorme Vai pra onde? Entendeu gente? Apreendem Ou seja Compreender mesmo Apreendem Vocês A importância disso Compreendem vocês A importância disso Disso do que? Do pensamento Certo Nas mentes Evolvidas Ou seja Evoluídas Entre os desencarnados E encarnados Basta o intercâmbio Mental Sem necessidade Das formas Basta o intercâmbio Mental Sem necessidade Das formas E é justo Destacar Que o pensamento Em si É a base De todas As mensagens Silenciosas Das ideias Gente Isso aqui era pra gente Ler todos os dias Só pra gente lembrar Mensagem Olha só Intercâmbio Intercâmbio é o que? Uma via de mão Única? Dupla Troca Troca Basta o intercâmbio Mental Sem necessidade Das formas Precisa falar nada E é justo Destacar Que o pensamento Em si É a base De todas As mensagens Silenciosas Da Ideia Nos maravilhosos Planos Da Intuição Entre os seres De toda Espécie Então dependendo Com quem eu estou Vinculada Eu posso ter Intuições Maravilhosas Como eu posso também Ter intuições Perversas Dentro desse Dentro desse princípio O espírito Que haja vivido Exclusivamente Em França Poderá comunicar-se No Brasil Pensamento A pensamento Prescindindo Ou seja Dispensando De forma Verbalista Especial Que nesse caso Será sempre A do receptor Porque o que acontece Ah não Mas se a pessoa Desencarnou na França Esse espírito Não tem como Se comunicar Com o espírito Português Porque afinal de contas O espírito Não fala O espírito brasileiro Não sabe falar A linguagem Dos espíritos É o pensamento Não é o idioma Pensamento Não é idioma As pessoas De outros países Uma vez desencarnada Elas poderão Ela pode até Se ouvir Falando em francês Lembra do encontro De Jesus Com o senador público O senador Ouvia como Jesus Na língua natal dele Em latim Mas ele estava Ouvindo o que O pensamento dele Ele estava Decodificando Na própria língua É interessante Por isso É que ela diz Então por isso Gente Que todos nós Estamos interligados Então eu Espírito Eu não estou Interligada Só com os brasileiros Eu estou Interligada Com todos Os espíritos Me alimentando Da mesma ideia No Brasil Pensamento Pensamento Dispensando De forma verbalista Especial Não precisa Que nesse caso Será sempre A do Receptor Mas isso também Exige A afinidade Pura A afinidade Por que? Porque eles tem que estar O que? Em sintonia Não estamos Porém Nas esferas De absoluta Pureza mental Onde todas As criaturas Têm afinidades Entre si Por isso É que não há o que? Como se comunicar Porque não há o que? Afinidade Afinamos-nos Uns com os outros Em núcleos Insulados Ou seja Isolados Ali está o brasileiro E olha só Brasileiros Que viveram No Rio de Janeiro A colônia Nosso ar E somos Compelidos Ou seja Somos empurrados A prosseguir Nas construções Transitórias Da terra Então aqui Nós estamos Vivendo Como se nós Tivéssemos ainda Na terra Mas por conta De que? Porque nós Ainda não temos Absoluta Pureza mental Afim de regressar Os círculos Planetários Com maior bagagem Evolutiva Nosso lar Portanto Como cidade espiritual De transição Transição Porque vai voltar Rapidinho Para a terra Tem que reencarnar Vai ter que reencarnar Para que alguns Poucos E para que a maioria Volte a terra Em serviços redentores Então ela colocou Duas situações Pouquíssimos Pouquíssimos Estão lá Nesse processo De transição E vão A esferas Mais altas Aprender Para poder voltar Tá Mas a maioria Do grupo Que está ali É dali Para a terra Dali Para baixo Dali Para baixo Dali Volta Você não tem condições De ascender Para lugar nenhum Compreendamos A grandiosidade Das leis Do pensamento E submetemos A elas Desde Hoje Quer aprofundar Mais isso Vá para o livro A Gênese De Allan Kardec Estudar um capítulo Titulado Os Fluidos Depois de longa pausa A ministra Sorriu Para o auditório E perguntou Quem deseja aproveitar Logo após Suave música Encheu o recinto De cariciosas Melodias Veneranda Conversou ainda Por muito tempo Revelando amor E compreensão Delicadeza E sabedoria Sem qualquer Solenidade Nos gestos Para evidenciar O término Da conversação Findou a palestra Com uma pergunta Graciosa Quando ouvi Os companheiros Levantarem-se Para as despedidas Ao som Da música habitual E da Ganha Narcisa Surpreendida O que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira Bondosa Esclareceu Sorridente A ministra Veneranda É sempre assim Finaliza a conversação Em meio Do nosso Maior Interesse Ela costuma Afirmar Que as Preleções Evangélicas Começaram Com Jesus Mas Ninguém Pode saber Quando E como Terminarão Meus amigos Acredito que Esse é um estudo Para rever Precisamos Realmente Entender As lições Da nossa Querida Veneranda Agradecemos Assim A Deus Nosso Pai A Jesus O amor De nossa vida E a espiritualidade Amiga Por mais Uma oportunidade Que nos foi dada De estudo E reflexão E se Ele nos permitir Até o nosso próximo encontro Nós temos hoje Um número muito grande Desses livros De autoajuda As palestras De autoajuda Em que as pessoas Falam do pensamento Essa pergunta dela Cabe muito hoje Será acreditável Que somente Por admitir O poder do pensamento Ficasse o homem Liberto De toda a condição Inferior Agora é coach Para tudo que é lado Então uma vez Que você assistiu Uma palestra dessa Falando sobre A força do pensamento A pessoa já saiu de lá Tendo essa informação Ela já se libertou De toda a sua condição Inferior Óbvio que não Então quando você fala Da força do pensamento Isso é um conhecimento Mas eu tenho uma luta Íntima a travar Contra a minha condição Inferior Então não existe Pózinho mágico Que vai cair Palestrinha mágica Que vai cair Que eu vou mudar Todo o trabalho É íntimo Intransferível Individual Todos nós aqui Estamos ouvindo As lições Da senhora Veneranda Mas cada um De nós Que faz o trabalho Que ele compete Dentro do seu mundo Íntimo E como é que a gente Faz esse trabalho É no dia A dia Gente Ninguém reforma Mundo interior Sem prática É indispensável A prática Nós só conseguimos Fazer mudanças Interior Verdadeira Mediante a prática No dia a dia Por isso que é chamado De luta Luta por quê? Porque existe um combate Dentro de mim O combate de Eu quero Contra o Eu não quero O combate Do Eu sei Mas o orgulho E a vaidade Não deixa Então é uma luta É uma batalha íntima E essa batalha Ela acontece Na prática Do dia a dia O que a gente acha Que vai aprender Apenas estudando Não A gente só consegue Aprender Praticando A gente utiliza O pensamento Para nos destruir Aí você pensa Só o quê? O que é destruir? Quando você deseja O mal ao outro E você também Se destrói Quando você fica Se corroendo De inveja De ciúmes Você também Está se destruindo Porque tudo isso É pensamento Isso não vai dar certo Eu não consigo A vida é muito difícil Eu estou com dor disso Estou com dor daquilo Não vou me destruir Como a gente faz isso? Pior é a gente ver Nós espíritas Com tanta informação E às vezes eu escuto Eu quero é que ele morra Eu quero é que ela morra Irmão Olha o mal Que você está fazendo A gente sabe fazer Muito bem A gente sabe palestrar A gente sabe estudar É o dia A dia A única forma De nós fixarmos A lição em nós E realmente realizarmos A nossa mudança íntima É através da prática Ninguém faz reforma íntima Só estudando O fato de nós estarmos aqui Ou o fato de você Estar fazendo estudo em casa Não te garante nada Não te garante um lugar No reino de Deus O fato de você ser espírita Não garante nada O que vai te garantir É a conduta Tia É tão bonito isso Tia Mas dá uma luz pra gente Como é que a gente faz isso No dia a dia Assim ó Se amanheceu A primeira coisa Faça a sua oração E nessa oração Conversa com o papai do céu Conversa com Jesus O seu anjo da guarda Falando de você Evite as preces decoradas Porque elas não falam Nem sempre de você E esse momento da prece É o momento De um papo reto Como diz o jovem É o momento Do diálogo Da conversa íntima Com Deus Então fale pra ele Ele já sabe Mas ele quer te ouvir Das tuas fragilidades Que você sabe Que tem que mudar Vou pegar aqui Vamos dizer que você é uma pessoa Que come demais Isso é um vício Senhor me ajude A superar isso Apesar da doença Que eu carrego Vamos supor que eu seja diabética Eu sou diabética Senhor Mas quando eu vejo um doce Eu não consigo Porque a doença É o professor da disciplina É o professor me chamando A aprender a ter esse processo Da auto-educação Porque presta atenção Eu estou doente E ainda assim Eu continuo a comer O que a vida está me dizendo Você é viciado nisso E você precisa aprender É ter um autocontrole No processo de evolução Uma das matérias básicas É o autocontrole A matéria não exerce Sobre mim Nenhuma influência Aí o que o papai faz Pra você ter um autocontrole Meu filho O papai vai te dar Uma mãozinha Eu vou te dar Uma diabetes Porque a diabetes Vai estar dizendo Se continuar Tu morre Viu caboclo Então é o vício É por isso que a gente Tem que estar sempre fazendo Uma auto-avaliação Então senhor Me ajude A suportar isso Que eu posso superar Que eu posso olhar E dizer pra mim Não posso Não devo Me ajuda É essa oração da manhã Pedindo força Pra superar Senhor Eu reconheço Eu sou um ser humano Extremamente agressivo Quando eu vejo Eu já estou brigando Com os meus subalternos Eu humilho Eu maltrato Com a minha palavra dura Eu reconheço Eu reconheço isso senhor Me ajuda Uma vez você Se preparando Através da oração E já acionando A vontade dentro de ti Porque a oração Ela aciona Ela aciona Dentro de minha vontade A oração Porque é eu pedindo E eu passo a me vigiar Eu vou estar preparada Agora é Vigia o teu pensamento Não deixa esse cavalo solto Não permita Qualquer pensamento Destrutivo Ou vicioso Quando você perceber Que o pensamento Está tomando um rumo Prejudicial Não inicia Já muda Antes de você falar Alguma coisa Presta atenção No que você vai falar Então você está disciplinando O seu pensamento E você está usando Essa força A teu favor E começa realmente A criar o bem Inclusive Obviamente No pensamento É simples gente Não é nenhuma equação É uma realização É um exercício Que devemos acionar A vontade E gente Às vezes A titia recebe Influências perversas No pensamento Você pensa que a titia Está livre disso? Estou não Mas com a graça de Deus A gente consegue Identificar A ação perniciosa Porque ela é insistente E ela tira A tua paz Se você não estiver Atenta Ela é recorrente Ela é constante Ela é igual Um martelo Batendo E se você não Ficar atento Aquilo vai tomando Uma proporção Cada vez maior Então o que você tem? Identifica E ora A oração É divina É tudo É o contato Com o mais alto Buscar e acharei Bater e a porta Será aberta Então devemos Buscar e pensar Senhor estou Sobre influência Me ajuda Mas imagina Uma pessoa Que carrega Um vício Na área sexual E ela recebe Ainda uma influência Espiritual E aí Vai ser fácil Para ela? Não vai ser fácil Uma pessoa Que tem um vício Do álcool Ou da droga Vai ser fácil? Não vai A luta Que a pessoa Tem que travar É muito grande Mas ela pode sim Usar a força Do pensamento A seu favor As pessoas acham Que a melhor forma É liberar geral Não, liberar geral Tu te enrola E ainda se compromete Com o outro Porque as vezes Nessa de liberar geral A gente ofende muito Você espírito Tem que nutrir Alimentar O teu pensamento Então se você Pensa num pudim Você vai ter que Comer o pudim Se tu pensa Em sexo 24 horas Tu vai ter que Nutrir isso É por isso Que nós temos Que dar um norte Ao pensamento Nós ainda realmente Não entendemos Gente Tudo Começa No pensamento Tudo Por que que quando A gente está fazendo Um estudo A gente começa A se sentir melhor Porque a gente está Só mudando O rumo Do pensamento E as vezes A gente separa Uma hora por dia A gente já sente Um alívio enorme Porque é você Dando norte Ao pensamento Imagina quando nós Tivermos o controle Total 24 horas É por isso Que a titia diz Você está fazendo Algum trabalho Mecânico Dê trabalho Ao pensamento Coloque um estudo Para você ouvir Coloque uma música Com uma letra Decente Entender Porque você está Fazendo um trabalho Mecânico E a mente Está ali Processando Está ouvindo Está aprendendo Você vai fazer Você vai fazer uma faxina Na casa Liga no EOS Vai ouvir Paulo Estevam Renúncia Ouvi Ou então Sabe o que a titia Faz muito Eu adoro O livro dos espíritos Na voz do Carlos Vereza Ele como eu É um excelente Intérprete E ele fez muito bem O trabalho Já que eu sei Que eu estou Num processo De burilamento Então eu tenho Que estar trazendo Essa criatura E o pensamento E réde as curta Porque eu preciso Domá-lo Eu preciso Educar Porque o pensamento É algo divino Essa faculdade De pensar É um atributo Do espírito Você não vai ver O princípio Inteligente Pensando Eles tem instinto O pensamento É um atributo Do espírito Muito bem claro É um livro dos espíritos É um atributo Nosso O que estamos Fazendo dele? Usando A nosso favor? O pensamento É força viva Em toda parte Nós estamos aqui Diz Nossa tia A senhora Está exagerando Eu penso E nem acontece nada Não acontece nada Porque você não vê Mas o teu pensamento Dá característica Ao fluido Que você está inserido Boas Ou más Porque Deus Não criou tudo Através da vontade E a vontade É resultado Do pensamento Que envolve O pai Com P maiúsculo E os filhos As suas criaturas No espiritismo Nós aprendemos Que você não está Aprisionado Ao inferno Eternamente Mas existem sim Verdadeiros Infernos Que nós começamos A construir Quando estamos Aqui na terra Porque o primeiro Inferno que nós Vivemos É o inferno Íntimo Lembra que hoje Nós estamos Vivendo Um número De pessoas Extremamente Indiferentes Egoístas Vaidosas Prepotentes E nós nunca Tivemos Um número Tão grande De pessoas Tomando Medicações Psiquiátricas Inclusive Para dormir Isso Já é o inferno Então é aquilo Que a titia Brinca O inferno Que a igreja Nos ensinou É fichinha Em relação A esses Vales Profundos Esses abismos Vou usar esse termo Que as obras De André Luiz Nos apresentam Nós criamos E não é preciso Nós sairmos Do corpo Porque tem Muitos espíritos Que são verdadeiros Demônios Encarnados Perversos Você acha o que? Quando essa pessoa Dorme Vai para onde? Dependendo Com quem Eu estou Vinculada Eu posso ter Intuições Maravilhosas Como eu posso Também ter Intuições Perversas A linguagem Dos espíritos É o pensamento Não é o idioma Pensamento Não é idioma As pessoas De outros países Uma vez desencarnada Elas poderão Ela pode até Se ouvir Falando em francês Lembra do encontro De Jesus Com o senador público? Então por isso Gente Que todos nós Estamos interligados Então eu espírito Eu não estou interligada Só com os brasileiros Eu estou interligada Com todos os espíritos Me alimentando Da mesma ideia Quer aprofundar Mais isso? Vá para o livro A Gênese De Allan Kardec Estudar um capítulo Titulado Os Fluidos Estamos juntos? O senhor A Gênese Sistema O que é Que é Onde 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 É Onde E Onde A Gja